O governo federal havia declarado a situação de emergência em novembro de 2015 quando foi notificado um aumento dos casos de microcefalia, principalmente no nordeste do país Os casos foram relacionados à infecção pelo vírus da Zika Segundo o Ministério da Saúde, o fim da emergência ocorreu devido à queda no número de casos de Zika e microcefalia em todo o país De acordo com o governo federal, o Brasil não preenche mais os requisitos exigidos para manter o estado de emergência A Organização Mundial da Saúde também havia declarado situação de emergência em saúde pública por conta do problema em fevereiro do ano passado Mas em novembro, a entidade anunciou o fim do estado de emergência internacional Do início do ano até o último dia 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de Zika no Brasil O que representa uma redução de 95,4% em relação a 2016 Na mesma época do ano passado, havia 170.535 casos da doença Em 2017, foram confirmados 230 novos casos de microcefalia E 2.837 casos suspeitos continuam sob investigação Desde o início da emergência, o Ministério da Saúde recebeu 13.490 notificações de casos suspeitos de microcefalia 2.653 foram confirmados 259 mortes de fetos e recém-nascidos tiveram a confirmação da relação com o vírus da Zika 3.640 notificações de casos de microcefalia